É isso aí galera do meu canal Sertão Mamoeiro, estou aqui mais Tizé Mingó falando um pouco sobre a história de Vigolino Ferreira, o Lampião ele que esteve com ele quando ele ainda era menino Vigolino Ferreira passava aqui na nossa região, aqui no Mamoeiro, município de Verdejante e o tio Zé, ele sempre estava na casa do meu bisavô Domingo Mingó que é tudo família, que é tio dele também então o tio Zé aqui é primo legítimo de Antônio Domingo, meu avô e foi praticamente criado por Domingo Mingó, o meu bisavô que era o fazendeiro aqui da época, que tinha condições tinha gente, tinha casa de farinha e tinha muito gado, muito ovelha, muito bode e era coiteiro de Lampião Lampião tinha apoio na casa dele, aqui na fazenda dele, aqui no Mamoeiro e esse tio Zé aqui que vocês estão vendo muitas vezes viu Lampião chegar com seus 80 homens seus 80 cabras aqui no Mamoeiro ô tio Zé, o senhor ouviu falar que Lampião fez um sequestro aqui na região aqui no Verdejante, que na época era bezerro que sequestrou Davi, Davi Jacinto de Verdejante que era praticamente quase um prefeito na época o senhor ouviu falar essa história? mas Davi ali, o que foi que ele fez com Davi ali de Verdejante? disse que ele amarrou ele em cima de um jumento e queria um dinheiro sim, foi Davi sim, o que foi que aconteceu? amarrou ele, chegou ele na casa dele e disse Lampião uma manchada nesse quarto nós terminávamos a vida um do outro esse de besteira da vida aí começou a sair pegar o pé e amarrar ele para o dos momentos e o dinheiro o Menino Coelho foi quem foi arranjar por que? ele dirigiu um resgate ele queria um dinheiro para poder soltar Davi era aí o Menino Coelho foi tomar de conta e foi acabar de pagar lá no Carnaubeira da Penha Mirandiva naquele trecho naquele trecho esse dinheiro foram buscar em Salgueiro que não tinha em Verdejante esse dinheiro o dinheiro do resgate mas disse que ele trouxe ele de Verdejante até aqui numa moeira amarrada em cima de um jumento e o velho Davi foi sequestrado então ele sequestrou ele só soltava se desse o dinheiro? só ah mas por que ele fez isso com Davi o Lampião? ele no caso o velho Davi não aceitava Lampião passar em Verdejante e as coisas que ele cometia né aí ele respondeu ele mal tentou enfrentar ele né então eu vi eu ouvi quando era menino essas histórias né que meu avô contava e agora o senhor está contando né então é porque a história assim um conta de um jeito outro conta de uma forma mas o assunto é o mesmo né é tanto que é uma história que já passou muito tempo já tem 80 anos então né aconteceu muitas coisas de lá pra cá então gente este é o nosso canal Sertão Mamoeiro a gente vai sempre postar esses vídeos de depoimento eu estive em Sinto Passagem das Pedras no município de Serra Talhada ali pertinho da Fazenda São Miguel e a gente vai apurar tudo sobre a história de Lampião e vocês sempre estejam com a gente aqui Tizé o que é que o senhor tem a dizer sobre Lampião o senhor gostava dele? vai sair na rádia não eu gosto que a Lampião que ele vai sair vou ouvir ele não ele dizia meu filho vai a rádia que ele vai sair por aqui a marmuda vai sair vai para matar uma criação para ele sumir para ir é né o senhor não o senhor não teve nem uma mágoa de Lampião nem meu bisavô também teve mágoa de Lampião não nenhum teve mágoa era que quando ele saia ele adeus cada dia eu passo aqui de novo é né ah sim tá bom eles eram amigos então né é eles eram amigos ah sim tá bom Tizé pois Tizé muito obrigado pela entrevista o senhor está um pouquinho doente e me desculpe o senhor está incomodando o senhor aqui muito obrigado mesmo por estar com a gente tá bom tá incomodando tá bom Tizé obrigado